Não preciso temer mal algum, porque Tu estás comigo Porque mesmo sem merecer, Ele morreu por mim Se fez pecado para que eu fosse salvo Se fez doença para que eu fosse sarado Se fez miserável para que eu fosse abençoado Aleluia Porque Ele não me deixou só Mas me deu o Seu Espírito Santo Porque Ele continua escolhendo as coisas loucas desse mundo Para confundir as sábias Porque Ele me escolheu como embaixador do reino Porque Ele colocou pessoas no meu caminho Para me suportar em meio às fraquezas E me deu a oportunidade de ser Jesus para alguém Porque Ele me capacita E quando sou fraco, aí é que sou forte Porque ainda que eu morra, viverei Oh, aleluia Ainda que eu morra, viverei Porque ainda que eu não entenda Ele continua sendo Deus E a Sua Palavra permanece Porque ainda que venha a dúvida Eu sei que a Sua fidelidade não mudou E o Seu caráter é bom Porque eu estou bem certo De que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades Nem o presente, nem o porvir Nem altura, nem profundidade Nem qualquer criatura Poderá me separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Oh, aleluia Ei, meu irmão, você é grato Vou te dar a oportunidade de levantar as Tuas mãos no Teu lugar E com as Tuas próprias palavras agradecer, meu irmão Pelo dom da vida Pelo ar que você respira Por ter acordado mais uma manhã Obrigado, Jesus Oh, Pai, nós somos gratos, Pai Oh, porque você nos sustenta A Tua fidelidade independe das nossas atitudes Oh, Jesus, obrigado Oh, nós te agradecemos, Senhor Por cada área da nossa vida Que você está trabalhando Mesmo que nós não possamos ver ou perceber Obrigado, Pai Obrigado, Pai Você pode dar uma glória a Deus aí no seu lugar? Aleluia Senta aí, gente Glória a Deus Vocês estão preparados para essa noite? Acho que pode melhorar Vocês estão preparados? Vocês lembram que nosso novo horário é de 7 horas, né, gente? Acho que algumas pessoas ainda não tinham percebido Fica comigo, Lucas Pode ser? Está liberado o sabão só Eita, gente Estava com saudade de vocês, hein? Enquanto eu orava hoje na parte da tarde Sobre hoje à noite Deus me moveu mesmo A falar com algumas pessoas E mandar um áudio Dizendo, cara, estamos juntos Amo você Vamos para o culto hoje Eu talvez não consiga naturalmente falar com todos vocês, né? 200 jovens Numa tarde de sábado Mas, gente, eu fico tão feliz em te ver aqui Amém? Você fica feliz também? Está aqui? Glória a Deus Aleluia Aleluia Amém Tem uma palavra no meu coração Eu queria que você ficasse bem antenado junto comigo Já já vou soltar um videozinho A mídia já fica pronta também Aleluia Sabe, gente Nesse período você vai concordar comigo Que nós temos nos deparado com muitas situações Muitos desafios Muitas circunstâncias Não é verdade? Amém? Ou é só comigo que está acontecendo isso? Amém Eu sei que são coisas que Dentro desse contexto que a gente está vivendo Talvez isso se torne ainda mais intenso Não só coletivamente Mas também desafios pessoais Que cada um de vocês está enfrentando Que talvez são diferentes dos desafios que eu estou enfrentando Cada um vencendo um gigante por dia Cada um buscando algo específico Mas eu Refletindo um pouco esses dias Comecei a pensar acerca de algo Meu Deus Até dando uma palavra mesmo para essa noite Me fez pensar sobre isso Sabe, a gente Está vivendo um tempo Onde Pelo bem ou pelo mal Querendo ou não Um grande raio X Está sendo feito Na igreja Não é verdade? Não sei você Mas esse tempo ele trouxe para mim E eu falo individualmente Um tempo de uma autoanálise muito grande De examinar a si mesmo E perceber Rapaz Isso aqui que eu achava que era forte Que eu era forte Eu nem sou tão bom assim Essa área aqui que eu achava que eu estava firme Talvez eu nem seja tão firme assim Você está comigo? Eu percebo mesmo que isso não foi só algo individual Mas vamos colocar a nível de igreja Esse tempo, essas dificuldades Essa coisa de pandemia Isso trouxe para nós um raio X Em tantas e tantas áreas Áreas que talvez a gente julgasse que estivesse muito bem Mas que quando veio a circunstância Talvez não estivéssemos tão bem assim Você está comigo? Dê uma glória a Deus aí Para Isso me ajuda A pregar Amém? Eu fiquei pensando sobre isso Um tempo de uma autoanálise Algumas coisas vieram à tona Tem aquela frase que diz que Mares calmos não fazem bons marinheiros Não é verdade? E são em momentos de tempestade Momentos de desafios Que talvez a gente percebe alguns pontos Algumas coisas que nós precisamos melhorar Que nós precisamos intensificar E esse tempo ele também levantou muitos porquês Não é verdade? Ah meu Deus, por que isso aconteceu? Ah meu Deus, por que fulano se foi? Por que eu orei e nada aconteceu? Foi só comigo, gente? Foi só comigo? Muitos porquês se levantaram Questionamentos Dúvidas Não fique Talvez com o pé atrás Se isso aconteceu com você Eu também tive os meus pensamentos Você está comigo? Aleluia Mas antes de continuar essa mensagem Eu quero te dizer algo de forma muito clara Antes de tudo eu preciso te dizer isso Que eu deixei bem anotado Para não esquecer nenhuma palavra Deus é fiel Deus é fiel Deus não caiu do seu trono Ele é soberano Ele é poderoso Ele está vivo E ele vela Por cumprir As suas palavras Dê um glória a Deus aí Meu irmão Deus é fiel Ah João, mas isso aconteceu? Deus é fiel Ah João, mas eu orei e nada aconteceu? Deus é fiel Amém? Pessoal da mídia Por favor Prepare esse vídeo aí Talvez nem todas as coisas Eu possa falar Dentro da minha pouca experiência Mas eu vou deixar Alguém mais experiente Do que eu Falar um pouquinho com vocês Vamos lá Não se culpa Deus em nada Ele não é para ser culpado Se a culpa está com alguém Está com você E não com Deus Ele nunca falha Ele não é injusto Ele não é uma pessoa Que não é santo, irmão Ele é santo 24 horas por dia 365 dias por ano Ele é santo Ele é justo E nunca vai fazer nada contra você Se uma coisa aconteceu Não é a culpa dele Oh, mas fulano morreu Morreu, mas morte levou ele Não foi Deus Ninguém vai ficar aqui Nessa terra Mil anos Então Pessoas Eu já ouvi pessoas Falar Não vou perdoar Deus Porque fulano morreu Deus não tinha nada a ver Com a morte daquela pessoa Aleluia Glória a Deus Vocês estão aqui ainda Glória a Deus Amém Deixar o apóstolo Bud Falar por mim É melhor do que Ai que bênção Tanta simplicidade Mas um fato Tão Uma verdade Tão simples Não se culpa Deus Em nada Amém Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Suano tocou numa frase Que eu gosto muito também Nem mil testemunhos positivos Nem mil testemunhos negativos Podem alterar A veracidade Da palavra De Deus Frase de Gordon Lindsay Ah João Mas Fulano Se foi Essa situação Aconteceu Tal pessoa Ficou enferma E ai tem aqueles jargões Aquelas frases Que parece que Em momentos que a gente Não entende Ou não encontra respostas A gente fala do tipo Foi a vontade de Deus Ah os desígnios de Deus É mistério para o homem Ah foi no tempo de Deus Será meu irmão Será Será que Deus tem parte Com doença Com enfermidade Com pandemia Com mortes Prematura Eu queria conversar Um pouquinho com vocês Sobre o caráter de Deus Porque eu sei que Em muitas mentes Não só aqui Mas pessoas que estão Nos assistindo Existem alguns questionamentos Como esse Calma O questionamento em si Ele não é um problema O irmão Hegel Ele tem uma frase Que ele diz Oh Você não pode impedir Um passarinho De pousar na sua cabeça Mas você pode impedir De fazer um ninho nela O pensamento pode vir Mas meu irmão É nesse momento Que você tem que impedir Aquele pensamento De fazer um ninho Na tua cabeça E bagunçar A tua crença A tua fé Você está comigo? Foi a vontade de Deus Ah ninguém conhece Os desígnios de Deus Foi no tempo de Deus São frases que as vezes A gente dá Para tentar tapar Um buraco de respostas Que a gente não tem Não é verdade? Mas deixa eu te dizer Algo Nós não precisamos Ter todas as respostas Nem vamos ter Não precisamos ter Mas eu te garanto Que nós já temos Pela palavra Informações suficientes Que mesmo Há momentos Que não temos a resposta Nós podemos Permanecer firmes Aleluia E vamos conversar Um pouquinho A princípio Sobre o caráter de Deus Sabe gente Quando a gente fala De caráter de Deus Muitas pessoas Acabam olhando Por uma perspectiva Muito equivocada Quando a gente fala De caráter A gente fala De quem ele é Qual é o caráter de João? Ah João é isso Aquilo outro Você está falando De quem é aquela pessoa Caráter de Deus Quem Deus é Sabe se a gente olhar Como muitas pessoas Acabam fazendo Pelo prisma Da velha aliança De uma aliança Já ultrapassada Nós vamos ter Uma ideia errada Acerca de um Deus Não é verdade? E sabe gente A Bíblia Ela é uma revelação Progressiva As escrituras Deus quando o homem Peca E ele ficou Destituído da glória Ele ficou destituído Do contato Do relacionamento Com Deus O homem estava Numa condição De pecado Longe de Deus Mas Deus Ele tenta Ao longo de tantos anos Estabelecer a aliança Trazer o homem Para perto Estabelecer algum tipo De relacionamento Com a humanidade Mas era uma revelação Progressiva Eu gosto de usar O exemplo do peixinho Acho que eu já contei aqui Quantos aqui já tiveram Ou tem um peixe de estimação Levanta a mão aí Só para me ver Olha aí Poucas pessoas Podemos ter mais peixes Aí Eu tinha um peixe O nome dele era Walter Falecido Walter Deus o tem O esgoto o tem O bichinho E Walter Quando você é dono De um peixe Você jura Que o peixe Gosta de você Não é verdade O senhor dizia Quando chegava no quarto Ele pulava Eu acho que era de medo Mas enfim E esse peixe Esse tal de Walter Enfim O dono do peixe De uma forma geral Geralmente ele chega No peixe Quando ele chega em casa E está lá O aquário O dono do peixe Raiz Que tem afinidade Com o peixe Enfim Nutella nem olha Para o peixe Aquele dono de peixe Que nem a menina Lá do Procurando Como é o nome dela Valda Sei lá Não tem Darla né Darla Aquela balança Peixinha assim O dono do peixe Chega Eu vou contar logo A perspectiva do dono do peixe Ele chega diante Daquele aquário Feliz por ver o seu peixe Ele começa a conversar Com ele Ei peixinho Bate no aquário E aí Está com fome Vou colocar uma comidinha Para você Pega aquele pozinho Coloca lá dentro do aquário E vai embora Só que a gente esquece Que talvez na perspectiva Do peixe As regras de refração Na perspectiva do peixe Ele vê um ser De uma proporção Tão grande Que ele não consegue Entendê-lo Ele vê um ser Que vai muito além Daqueles limites físicos Que ele tem naquele aquário Um ser grandioso Chegando Batendo no aquário dele E aquele barulho Peixinho Batendo no vidro E ele morrendo de medo Tentando se esconder E alguma pedra Que você coloca dentro do aquário Talvez no pensamento Hipotético do peixe Ele pense Oh meu Deus Soberano Senhor Por favor Não me mate Tenha misericórdia de mim E de repente Ele vê uma mão por cima Se aproximando Ele pronto Agora vai me matar E de repente Ele vê uma comidinha Sendo solta lá E aquele ser Grandioso Ia embora E ele olha e diz Oh poderoso Senhor Obrigado por não me matar E ainda me conceder Essa benção Você está entendendo O que eu estou falando A antiga aliança Era dessa forma Sabe Deus Numa dimensão Totalmente diferente Da nossa A imagem e semelhança Corrompido Estávamos como aquele Peixinho no aquário Olhando para um Deus Todo poderoso Criador dos céus E da terra Que aparentemente Queria nos matar Porque a gente não entendia As reais intenções dele E olhando hoje Para alguns textos A gente Meu Deus Como Deus foi radical aqui Mas ele estava lidando Com uma geração Totalmente destituída Da glória de Deus Incrédula Com corações duros Onde cada atitude de Deus Foi algo necessário Naquele momento Mas sabe que essa história Não acaba aí? Oh aleluia Sabe O dono Do peixe Ele pula Para dentro do aquário E se torna um peixinho Semelhante a nós Acho que você não entendeu ainda O dono do peixe Ele se transforma Num peixinho E pula Para dentro do aquário Eis que o verbo Se fez carne E habitou Entre os homens Se colocando No mesmo nível Se identificando Conosco Nos mesmos limites Do aquário Passando pelas Mesmas necessidades Se identificando Olho no olho Aleluia De quem eu estou falando Gente Diga mais forte De quem eu estou falando Jesus Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que enviou O seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Oh aleluia Oh aleluia Meu Deus O dono do peixe Resolve se tornar peixe Ele sendo Deus Não usou Como usurpação Ser igual a Deus Mas esvaziou-se Da sua divindade Assumindo a forma De ser Uh aleluia 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 E é aqui que está A questão Gente Concorda comigo Que é falta De sabedoria Olhar para uma Antiga aliança E tentar atribuir O caráter de Deus Dentro de uma aliança Ou de uma revelação Incompleta Entendeu o que eu falei Ou foi um trabalho Você concorda comigo Que é falta De senso De sabedoria Atribuir Dentro de um contexto De antiga aliança O caráter de Deus Sendo que eu sei Que ali é uma Revelação incompleta Está comigo É falta de senso De sabedoria Agora Em Cristo Em Jesus A revelação plena Do caráter de Deus É exposta para nós Mestre Mostre-nos o Pai E Jesus Ei Vocês estão comigo Há tanto tempo Quem vê a mim Vê ao Pai Jesus Era a plenitude Da expressão Do caráter de Deus Quando ele foi Como uma ovelha muda Levado ao matadouro Sem falar sequer Uma palavra Sem espernear Sem usar Os seus poderes divinos Mas entregando A sua vida Quando naquela cruz O substantivo amor Se tornou O verbo amar E ele se entregou Por nós Meu irmão Naquele momento Aquilo era a expressão Perfeita Do caráter De Deus Deus É Amor Oh aleluia Oh meu Deus Obrigado Deus É Amor Com aquelas mãos Presas naquela cruz Eu estava Eu estava vendo Um relato De um historiador Falando de como Aquelas crucificações Aconteciam Ele falou Que provavelmente As mãos de Jesus Estavam dessa forma Presas ao contrário E não assim Como a gente Geralmente entende Ao contrário Aqui do outro lado Parafusado Por aqui por trás Parafusado não Um prego Parafusado Misericórdia E a forma Como eles Faziam tipo Um banquinho Aqui onde ele Se apoiava E ficava preso Assim E esse historiador Disse que geralmente As pessoas crucificadas Morriam Por falta de ar Porque para você Nessa condição De você estar sustentado Por quase nenhuma base Para você respirar Você tem que Colocar as forças Nos pregos Nas mãos Para se levantar Levantar a caixa toráxica E puxar ar Toda vez que ele Se esforçava Provavelmente rompia Cada vez mais As suas mãos Seus pulsos Seja lá onde foi Não prenderam Talvez aquele Último esforço Onde ele foi falar Está consumado Foi o último suspiro Onde ele se levantou Puxou o ar E disse Está feito Está consumado E por que eu estou Te chamando para isso Porque em Cristo Aleluia Nós entendemos A plenitude Do caráter De Deus Que caráter É esse João Deus É amor Em Cristo Você quer olhar Quem é Deus Ah quem é Deus Olha para Jesus Ah eu não faço O que eu não vejo Meu pai fazer Eu não falo O que eu não vejo Meu pai falar Olha para Jesus Ele é a expressão Em carne e osso Do caráter De Deus Do Criador Dos céus E da terra Do alfa e o ômega E eu te pergunto Jesus matou alguém Durante o tempo Que ele esteve aqui Não é para responder Jesus matou alguém Você via Jesus Colocando enfermidade Nas pessoas Jesus Sei lá Promovia Algum tipo de Miséria Ou pobreza Para as pessoas Você está em dúvida Do caráter de Deus Responda para mim Jesus promovia Algum tipo de Dor ou miséria Ok Lucas 4,18 Se quiser abre lá comigo A Bíblia diz o seguinte Lucas 4,18 O próprio Jesus Lendo Acerca dele mesmo No livro de Isaías Ele cita esse texto Ele diz o seguinte Ó O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me ungiu Para deixar pessoas enfermas É assim que diz aí Ele me ungiu Para matar pessoas Não Pelo amor de Deus Ele me ungiu Para pregar As boas novas Aos pobres Me enviou Para proclamar Liberdade aos presos E recuperação Da vista aos séculos Para libertar Os oprimidos E proclamar O ano Aceitável Do Senhor Aleluia Atos 10,38 A Bíblia diz Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder O qual andou Por toda parte Fazendo o bem E curando A todos Os oprimidos Do diabo Opa Os oprimidos Eram de quem gente? Não falo com convicção Os oprimidos Eram de quem? E Jesus estava fazendo o que? Curando Os oprimidos Do diabo Aleluia Você está recebendo Alguma coisa? Quem oprime Quem mata Quem destrói Quem rouba É Satanás Aleluia Jesus Na plenitude Da expressão Do caráter de Deus Para todo canto Que ele ia Ele pregava a libertação Curava pessoas Libertava pessoas Orava por pessoas Pregava Ensinava a palavra Boas novas A expressão Exata Do caráter De Deus Amém Glória a Deus Liga comigo Deus é bom Aleluia Ah João Mas isso aqui Aconteceu Isso aqui Aconteceu dessa forma Fulano Isso aquilo Outro Eu crio Mas isso Deus é bom Deus é Deus Deus é amor Ah João Mas e qual é a resposta? Eu não tenho a resposta Não preciso ter Mas eu tenho uma certeza Deus É Fiel Deus É Fiel Seja todo homem Mentiroso Mas Deus Verdadeiro Nem mil testemunhos Positivos Nem mil negativos Podem alterar A veracidade Da palavra de Deus Ainda que eu morra Enfermo Eu sou sarado Ainda que eu morra Eventualmente Sem experimentar Das bênçãos de Deus Eu sou próspero Porque o que ele fez Naquela cruz Independente do que eu faço Aqui na minha vida natural Isso não muda O fato Do que já foi realizado Da expressão Do caráter de Deus Em Cristo Aleluia Mas eu quero ler algo Para você Eu vou ter essa frase aqui Precisamos entender Que a nossa desobediência E eu falo No contexto de humanidade Lá no Éden A nossa desobediência Gerou consequências Terrenas Irreparáveis Leis naturais Que passaram A governar Esse mundo O mundo jaz O maligno Satanás É o Deus Desse século O fato De nascer De novo Não te transporta Para um céu De algodão doce Onde não há desafios E não há tribulações Deu para entender isso? Gente Quando a humanidade Pecou A lei Estabelecida Por Deus Onde o homem Não precisaria Ver a morte Isso foi alterado De uma vez Por todas Doença Enfermidade O pecado A Bíblia diz Que aquele que peca Se torna escravo Do pecado Antes a Bíblia Tinha dito Que Deus Ele havia dado Domínio ao homem Sujeitar E dominar Sobre toda A natureza Só que o homem Peca Aquele que peca Se torna escravo Do pecado E esse domínio Foi dado a quem? Ao diabo Capiroto De churrim Capa preta Misericórdia Foi dado a ele E a partir de então Existem leis naturais Existem circunstâncias Que a gente tem que administrar hoje É claro que Meu irmão Eu não estou querendo Deturpar A realidade Daquilo que Cristo em nós Pode realizar Pelo amor de Deus Ele veio morrer E ressuscitou Para nos dar Uma vida eterna Uma esperança eterna E proporcionar Também ferramentas Para que essa viagem Desses 80, 90 anos Que a gente vive aqui Sejam acompanhadas De ferramentas De bênçãos De prosperidade De saúde divina Agora O fato de nascer de novo Não me transporta Para um céu de algodão doce Como eu tentei expressar aqui Onde eu não vou enfrentar Desafios e circunstâncias Jesus falando No mundo tereis aflições Mas tenha de bom ânimo Eu venci o mundo E o mesmo que vencer o mundo Habita em nós Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Tudo posso Naquele que me fortalece Aleluia Mas precisamos entender Que estamos no mundo Que jaz no maligno Onde Satanás está corrompendo Onde Satanás está atacando E vamos enfrentar desafios Vamos Mas tendes bom ânimo Porque eu venci o mundo Aleluia Diga comigo Bom ânimo Não, isso não foi bom ânimo Diga bom ânimo Primeiro Tessalonicenses 4.13 Aleluia Eu sei que tem pessoas aqui Se não é remédio para você Vai ser vacina Essa questão da morte De pessoas prematuramente Talvez tenha mexido muito com você Eu mostrei para você Aquela Pequena fração Da administração do apóstolo Bud Mas eu quero ler esse texto Que para mim é sensacional Primeiro Tessalonicenses 4.13 Você está lá Diga Eu sou curado Amém Vamos lá Não queremos porém Irmãos Que sejais ignorantes Com respeito aos que dormem Falando de quem já morreu Para não vos entristecer Como os demais Que não tem esperança Pois se cremos que Jesus morreu E também ressuscitou Assim também Deus mediante Jesus Trará em sua companhia Os que dormem Ora Ainda vos declaramos Por palavra do Senhor isto Nós os vivos Que ficarmos Até a vinda do Senhor De modo algum Precederemos Os que dormem Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem Ouvindo a voz do arcanjo E ressoando A trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós os vivos Que ficarmos Que ficamos Seremos Seremos Arrebatados Juntamente com eles Entre as nuvens Para o encontro Do Senhor Nos ardes E assim estaremos Para sempre Com o Senhor Consolai-vos Uns aos outros Com estas Palavras Você entendeu Você entendeu isso Meu irmão Quanto aos que dormem Eu não quero que vocês Sejam ignorantes Como os que não tem esperança Meu Deus Isso é muito forte Gente Nós temos uma esperança Por que Jesus Lá em cima O irmão O irmão Rega um dia Ficou insistindo com Deus Porque ele orou Por uma pessoa Aquela pessoa Veio a falecer Prematuramente Ele sabia que não Era a vontade de Deus E Deus disse Não cabe a você entender É algo entre mim É a boa história Mas o que eu quero que você saiba E a informação Que nós temos convicção Aqueles que dormem Em Cristo Que morreram em Cristo Ei, nós vamos Reencontrar com eles Nos ares Em Cristo Jesus Meu irmão Quando essa trombeta tocar E soar o meu nome Que está escrito No livro da vida Eu vou subir E vou encontrar Com esses homens E mulheres de Deus Uh, aleluia Ei, o rei está voltando Meu irmão Talvez a gente deixou Um pouco de falar Sobre isso Mas Jesus Está voltando Não mais como um cordeiro Mas como um leão Uh, aleluia E sabe gente Não somos como os demais As pessoas que não tem Jesus Que estão no mundo Que não tem esperança Então, essa tristeza Ela não pode permanecer Por tempo demasiado O luto é algo natural Mas isso não pode Permanecer preso Como uma tristeza profunda Que vai atrapalhar A tua caminhada A tua jornada Porque é apenas um tempo De 80, 90 anos Que você vai ficar longe Mas para a eternidade Estaremos juntos Eu acho que a gente Eu acho que a gente Ainda não despertou Que isso aqui É 80, 90 anos É um grãozinho De areia Diante desse templo Aqui que é a eternidade Meu Deus E sabe Eu fico pensando Me colocando No lugar de alguém ímpio Dentro de um contexto Onde essas mortes Estão acontecendo Meu Deus Que desespero Porque não tem esperança A Bíblia diz Que Deus colocou Um anseio Por a eternidade No coração dos homens Todo mundo anseia por algo Por mais que eles não entendam Por mais que eles não saibam Expressar que é Jesus Que é o Evangelho Mas eles anseiam por algo E eu acho que a ideia De morrer Sem alcançar esse algo É aterrorizante Não é verdade? É por isso que nós temos Uma visão muito clara Gente Ir por todo mundo E pregar o Evangelho A toda criatura É por isso que a gente Tem que sair dessas quatro paredes Com tanta intrepidez Com tanta ousadia Porque existe uma vida eterna Que hoje eu e você Temos graças a Deus Mas tem pessoas Que não tem lá fora Aleluia Mas o que eu quero Que você entenda Essa noite É que não somos Como essas pessoas Que não tem esperança Nós temos a viva esperança De uma vida eterna Com Deus Certamente Que bondade E misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Uh, aleluia Aleluia E sabe gente Eu queria ler algo aqui Livro Não Culpideus Do irmão Kenneth Reagan Bem pequenininho Menos de uma hora Você lê Na página 22 Acho que é 21 Na verdade Ele conta uma história De um homem chamado Alexander Dalvin Dalvin Sei lá como é que pronuncia Um general de Deus Você encontra o testemunho dele No livro Generais de Deus Ele diz assim Na década de 1870 Quando o doutor Dalvin Pastoreava uma igreja Congregacional No subúrbio de Sidney Uma terrível peste Em razão da qual Pessoas morriam Como moscas Varreu a parte ocidental Da Austrália Anos mais tarde O doutor Dalvin Lembrou-se do dia Que estava sentado Em seu escritório Com a cabeça Entre os seus braços Soluçando com seu coração Diante de Deus E fazendo-lhe perguntas Como Deus, tu és o autor Dessas doenças E enfermidades Tu mandaste Essa epidemia Terrível para esta terra Tu irás destruir Toda a minha congregação De onde veio Essa peste Quem causou? Doutor Dalvin Já havia sepultado 40 membros Da sua congregação Outros 4 Aguardavam O enterro Ele tinha acabado De retornar De uma visita A mais de 30 membros Que estavam doentes E agonizando Escreveu Aquele homem de Deus Essas palavras Então as palavras Inspiradas Isso é ele escrevendo Inspiradas pelo Espírito Santo Em Atos capítulo 10,38 Que a gente leu Que Deus estava curando E libertando Os oprimidos E o diabo Lembra desse texto? Então ele tem contato Com esse versículo E diz Aquelas palavras De Atos 10,38 Surgiram radiantes Diante de mim Revelando Satanás Como o corruptor E Cristo Como aquele que cura Minhas lágrimas Foram secando E o meu coração Se fortaleceu E vi o caminho Da restauração A porta foi aberta Então pedi a Deus Que me ajudasse Naquele momento A pregar a palavra De Deus A todos os que estavam Morrendo E falar-lhes Como Satanás Ainda corrompe E Jesus ainda liberta Porque ele é o mesmo Aquele homem Não teve de esperar muito Para testemunhar O poder de Deus Em minutos Dois jovens Enromperam seu escritório Falando ofegante Ah, vem imediatamente Mary está morrendo Doutor Dalvi Desceu a rua Correndo atrás deles Nem sequer pegou Seu chapéu Ele estava furioso Diga comigo Furioso Com o fato de Satanás Ter atacado aquela jovem E inocente Ovelha do seu rebanho Ele encontrou a garota Em meio a combustões Assim que o doutor Dalvi Entrou Enquanto no quarto de Mary O médico dela Tendo desistido Da paciente Preparava-se Para ir embora E lhe disse Doutor Dalvi O Senhor Falando de Deus O Senhor E os seus caminhos São misteriosos Não é verdade? Aquelas frases Que eu te falei E a palavra Queimava no coração Do doutor Dalvi E ele falou O caminho de Deus Como você ousa Chamar isso De caminho de Deus Não Senhor Isso é obra do diabo E ele desafiou O médico Que era membro De sua igreja Você consegue fazer A oração da fé Que salva os enfermos O médico replicou Você está muito exaltado O melhor mesmo É dizer que é da vontade De Deus E foi embora Ainda furioso Com o ataque de Satanás O doutor Dalvi Você está com fome E ela respondeu Ah sim Estou com muita fome E ele instruiu a enfermeira Para dar um copo De chocolate quente E um pão com manteiga Então entrou no quarto Ao lado Onde o irmão E a irmã de Mary Estavam deitados Doentes E também Os curou A partir daquele dia Doutor Dalvi Por meio Por meio da fé Por meio da fé Em Jesus Cristo Pode dar uma glória A Deus Oh aleluia Irmão nós temos Duas opções E o doutor Dalvi Se deparou com isso Ou a gente fica Nessa posição Que ele estava Ele conta aqui Com sua cabeça Entre os seus braços Solução Chorando Lamentando E perguntando Por que Deus Ele estava nessa condição Até que ele tem Revelação de Atos 10,38 Que mostra que Jesus Que Deus é bom Cura e dá vida E vida em abundância Enquanto o diabo Está aqui para roubar Matar e destruir E ele olha para aquilo E aquela tristeza Aquele lamento Aquela frustração Se tornou uma fúria Contra Satanás Você está comigo? E tudo aquilo Se torna uma raiva Uma ira santa Contra as obras do diabo Naquele mesmo momento Surge aquela situação Ele vai lá Ele ora E movido por aquela Fé selvagem Aquela moça foi curada Aleluia Temos duas opções Gente Podemos ficar Nessa situação De lamento Há por que Dúvidas Questionamentos Que talvez Não teremos respostas Nem tão cedo Ou podemos Pegar essas situações E canalizar isso Para o verdadeiro Responsável Que é Satanás E nutrir Uma raiva santa Que você pode ter Do diabo Só dele Meu irmão E ir para cima Para desfazer As obras do diabo Meu irmão Eu não sei você Mas eu não vou Viver um evangelho teórico Ei Bem-aventurado Aqueles que não viram Mas creram Bem-aventurado Aqueles que não viram Mas creram Eu posso morrer Sem ver Mas eu morro crendo De um evangelho Que salva Que cura Que liberta Que tem milagres Tem sinais Tem prodígios Esse inconformismo Não pode sair De dentro de nós Os questionamentos Não podem ser No sentido De questionar a Deus Mas de questionar O que é que falta Para vivermos isso Porque Deus é o mesmo Porque Deus é o mesmo Como eu costumo falar A poderosa mão de Deus Está no mesmo lugar Oferecendo as mesmas coisas Debaixo das mesmas circunstâncias Se algo mudou Foi a nossa posição Debaixo dessa mão Aleluia Você está comigo? Aleluia Não seremos uma geração Tomé Que só acredita vento Que quer tocar Nas marcas Para crer Não, 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 não Os heróis da fé Em Hebreus 11 A Bíblia diz Tantos feitos Que eles fizeram Chamados de heróis da fé Mas morreram Contudo sem ver a promessa Mas morreram crendo Precisamos estar Numa convicção tal Que ainda que você morra Sem ver Você morre crendo Sabe gente Eu tenho nutrido Essa Inconformismo mesmo Não podemos ser Essa geração Tomé A Bíblia diz Que a gente não pode viver também A Bíblia diz assim O justo viverá Pela esperança É assim? Não O justo viverá Pela Fé Não podemos ser Uma geração Que não crê E não podemos ser Uma geração Que só espera O justo Viverá Pela fé Sabe meu irmão Às vezes eu vejo Que às vezes Às vezes eu vejo Que às vezes Redundância Mas às vezes Realmente eu percebo Que Sei lá Existem tantas possibilidades Hoje em dia Coisas que talvez Anos atrás Não haviam Meu pai conta uma história Na verdade é do irmão T.L. Osborne Eu não li esse relato Mas meu pai conta De um jovem Na África Que tinha uma família Muito pobre Um país muito pobre Padecendo de uma doença mortal Ele não tinha como resolver aquilo Por meios naturais Não tinha médicos Não tinha remédios Não tinha nada Mas um dia Ele ouviu falar De um homem Chamado T.L. Osborne Que carregava Uma palavra de cura De salvação E sabe aquela família Vendeu tudo que tinha Os animais Os porcos O que eles tinham ali Não era quase nada Para colocar aquele garoto Dentro de um caminhão de carga E levá-lo mesmo doente Para aquela cruzada Porque era a única Alternativa Que eles tinham E aquele jovem chega lá É jogado no meio Da cruzada Milhões de pessoas ali Aquele evangelista Começa a pregar Não chegou nem perto dele Mas a fé Do tipo Meu Deus Se não for isso aqui Eu vou morrer Você está entendendo O que eu estou falando? E aquele jovem Ele foi curado Ele juntou o dinheiro Depois de curado Para voltar para casa E foi testemunhar O milagre que aconteceu Na vida dele Gente Graças a Deus Pelas possibilidades Graças a Deus Por remédios Graças a Deus Por vacina Graças a Deus Mas se a minha fé E a minha convicção É muito mais forte Numa vacina que eu tomo Do que no poder de Deus Meu irmão Eu sou o mais miserável Dos homens Não me entenda mal Pelo amor de Deus Pai está aqui Médica É uma benção Toda boa dada Todo dom perfeito Vem do Pai das luzes Se tem alguém Que exerce Com sabedoria Essa profissão É porque Deus capacitou Mas Se a nossa convicção Está muito mais fundamentada Na esperança De uma vacina De um remédio Ou qualquer outra coisa Do que no poder de Deus Que foi liberado Naquela cruz Para as nossas vidas Meu irmão Tem uma coisa errada Se eu creio Muito mais Que aquele remédio Vai curar A minha dor de cabeça Do que eu simplesmente Me colocando Diante do Pai E lembrando Senhor As minhas pisaduras As minhas enfermidades Foram levadas Na cruz do Calvário E eu creio Na minha cura Em nome de Jesus Aleluia Somos uma geração Da fé Não podemos Abrir mão da palavra Não podemos Deixar que essas Possibilidades Sejam uma forma De a gente Deixar as escrituras De lado Deixar o poder Do evangelho De lado E assumir Essas coisas Como algo Que você tem mais convicção Do que a palavra Não podemos Ser uma geração De esperança Ah Pai Eu oro Espero que aconteça Por favor Senhor Não 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 é assim Não O justo Viverá Pela fé Aleluia Cadê o meu córner? Faz aí Me acompanha aí Câmera meu Por favor Vai ser difícil Mas a gente dá um jeito Eu trouxe Trouxe não né? Peguei emprestado Mas eu estou Já elaborando um projeto De Fighters JVV Glória a Deus Sabe Eu estava assistindo Uma cena Do filme Rock Balboa Quem já viu Um clássico né? E ele Mostra nessa cena Algo que acontece Muito no boxe né? O rock O autor principal Ele é encurralado Naquela O ringue do boxe É um quadrado né? E ele é encurralado Naquelas cordas E é uma estratégia do boxe né? Você encurrala o adversário E começa a agredi-lo né? A espancá-lo ali E dar morro Enfim De forma muito impetuosa E no filme isso acontece com ele Ele é colocado naquelas cordas E o adversário começa a dar Jebe direto O percante Né? Cruzado Aí eu conheço Pelo menos a teoria né? E ele começa a levar Aqueles golpes E quando parecia Que ele ia cair Que ele ia desistir Que ele ia perder a luta O treinador dele Disse Ei Levanta a guarda Levanta a guarda Rock E ele pega Ele tá lá apanhando De repente ele escuta A voz do treinador E ele levanta a guarda Ele levanta Essa defesa aqui Ele coloca As suas mãos posicionadas De frente a sua cabeça E começa a se defender E aquele adversário Continua batendo 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 Mas ele tá lá Com a guarda levantada Protegendo Se defendendo De repente aquele adversário Começa a cansar E ele olha assim Por um brechinho Vê que ele tá cansando E ele parte pra cima Jebe direto Cruzado Papapapapapá Até que aquele adversário Cai no chão E ele ganha aquela luta Por nocaute Não sei que não é a coisa Mais comum do mundo Mas Deus usou Esse filme Pra me mostrar Algo que eu quero mostrar Pra você Sabe gente Talvez Dentro dessa condição De pandemia Esse contexto Que o diabo tem Pintado no nosso meio Você Eu A igreja De uma forma geral Foi encurralado No ringue Naquela quina Naquelas cordas E o diabo Começou a soltar Seus ataques O jebe Do medo O direto Da enfermidade O uppercut Da morte Prematura Tá comigo Murro na barriga Lá Que eu não sei o nome Da doença Da dúvida Ansiedade Medo Depressão Tá comigo Talvez Talvez Alguns de nós Levou Alguns desses golpes Ou mais de um Mas não importa O que passou Gente Você tá aqui Você tá aqui E eu vim aqui Te dizer hoje Da parte de Deus Ei Levanta A tua guarda Meu irmão Fica firme Persevera Levanta a guarda O capacete Da salvação Talvez não seja Uma uva Mas é um capacete Que te protege É o escudo Da fé É a espada Da justiça A espada Da palavra A couraça Da justiça Armados Para o bom combate Levanta a guarda Permanece firme Aguenta Meu irmão Porque sabe Eu creio Meu irmão Tá chegando o tempo Onde a gente Com essa guarda Levantada Fixos Firme A gente vai olhar E vai ver O adversário Se cansando E meu irmão A gente vai partir Para cima Com o jebe Do evangelismo O direto Das curas Aleluia O cruzado Aqui de Eu percante Da salvação Aleluia O golpe Aqui no estômago Do ensino De acompanhar Jovens E a gente vai partir Para cima Do diabo Meu irmão Jebe Direto Cura Salvação Desfazendo As obras Do diabo Com tanta intensidade Com tanto vigor Canalizando Essas dúvidas Para esse lugar De fúria Contra as obras Do diabo Aleluia Oh aleluia Eu quero falar Profeticamente Eu não quero falar Eu vou falar Porque existe Uma palavra Profética Aleluia Levanta a guarda Fica firme Alevei um golpe Fica firme Levanta a guarda Sabe esse tempo De olhar o adversário E começar a atacar Com mais intensidade Vai acontecer A partir Do JPN Até o JPN Vamos estar aqui Gente Com a guarda levantada Se protegendo Com a guarda levantada Combatendo o combate Perseverando na fé Não abrindo mão Não duvidando Protegendo a nossa mente Capacete da salvação O escudo da fé Coraça da justiça Guarda levantada Ficando firme Mas meu irmão Se prepare Que apoia o JPN Oh aleluia A gente vai pra cima Do diabo E ele é tão derrotado Que a gente fala Que vai fazer E ele ainda vai levar Os golpes Oh aleluia Dia 31 de julho Temos um cruzado Em Buqueirão Meu irmão Onde nós vamos evangelizar Onde vamos impor As mãos sobre os enfermos Onde vamos levar Assistência social Pra aquele povo E daí pra frente Meu irmão É a nossa vez De contra-atacar Porque o diabo Não conseguia nos parar Ele tentou Mas existe uma geração De guarda levantada Que perseverou na fé Que ficou firme Até o final Que não abriu mão Na palavra Uh Ha 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 Fica de pé Onde você está Meu irmão Oh glória a Deus Ha 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 Você pode dar uma gargalhada Ha 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 Ê Ha ha Uh Diga comigo O diabo Não pode me parar Não Pelo amor de Deus Diga o diabo Não pode me parar Eu quero que você Levante a guarda Assim junto comigo Vai vai Levanta a guarda Não tem vergonha não Talvez isso seja Um atitude natural Mas eu quero que você Se visualize por dentro Agora Levantando a tua guarda Se protegendo Com o escudo da fé Com a couraça da justiça Capacete da salvação Uh Aleluia E fica preparado Pra usar a espada Da palavra Ha 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 Ei Sabe meu irmão Eu vou contar a 3 3 Só pra organizar Como o Júnior falou Ha 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 E eu quero que você Dê um braço de vitória Porque independente Desses golpes Que você possa ter levado Nós já somos Mais do que vencedores Somos uma geração De fé Que comemora Que celebra Antes que venha acontecer Ha 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 E você vai colocar Isso pra fora Pensa naquilo Que você está vencendo Na tua vida privada Na tua vida particular Na tua casa Na tua família Ha 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 Um Aleluia A geração de guardas Pra levantar Ha 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 3 2 Olhando 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 O adversário Nos olhos Ha ha Porque está chegando A hora Está chegando A hora 3 Aleluia Glória a Deus Ha 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 Aleluia Ha 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 Ei Tem pessoas que precisam Colocar algo pra fora Ha 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 Liga comigo Ha 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 Ei meu irmão Quando o diabo disser Ei Eu vou te parar Você vai dizer o que? Ha 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 Uh Ei Eu vou te matar Prematuramente Ha 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 Ei Esse negócio de cura Será que isso é verdade? Ha 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 Eu creio Numa geração Que depende Do poder Da palavra Não vamos nos deixar Levar Pelas possibilidades O justo Viverá Pela fé O justo Viverá Pela fé Feche os teus olhos Eu quero orar por você Oh pai Estou aqui diante De uma geração Poderosa Que não abre mão Da tua palavra Que não abre mão Daquilo que está escrito Que não abre mão Do poder do evangelho Em nome de Jesus Pai eu creio Senhor Que nessa fase Eles vão levantar A sua guarda Se proteger Contra os ataques Do inimigo Preparando com toda força Um contra-ataque Sobrenatural Um tempo de restituição Um tempo de avanço De mais em menos tempo De aceleração De mais vidas De mais pessoas De mais força Em nome de Jesus Guardados Pela tua palavra Não permitindo Que pensamentos Errados Se tornem Ninhos Em suas cabeças Mas conservando A verdade Da tua palavra De um evangelho Que não é sabedoria humana Mas é poder De Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Se você está aqui Nesse lugar Talvez você escutou isso Fica de pé ainda comigo Permanece aí Não sei se você entendeu muito O que eu quis dizer Que loucura Esse negócio Que você falou Hein João De cura De ir pra cima